Tem um monte de empresa sustentável. Faltava uma pra me ajudar a ser sustentável. O Santander criou o Reduz e Compense. Uma forma bacana de ajudar você a fazer sua parte contra os gases que causam o efeito estufa. Tudo online. E não é só do carro, não. E quando você financia um carro com eles, já vem mil quilômetros de CO2 compensados. Já é um jeito de começar a fazer minha parte. Tem um monte de banco que financia carro, mas com compensação de carbono... Só o Santander. Sua vez. Sua voz. Seu banco. Sua voz.